E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo de hoje Eu e o Arnaldo vamos estar fazendo fogão a lenha Já comprei a chapa de ferro com as duas bocas Ele já fez o fogão também, tá na casa dele, ele levou pra lá Acho que ele gravou o vídeo lá no canal dele pessoal, confiram lá viu Arnaldo Colatino Então hoje a gente vai fazer o fogão E se der tempo, começar a botar a cerâmica Mas se não der a cerâmica, a gente bota amanhã E também tá pra chegar as portas que eu comprei ontem Comprar em Boconselho, que aqui na Rainha Isabel tá em falta Ah, eu comprei ontem em Boconselho, tudo Comprei porta, ferrolho, forra, tudo, tudo lá em Boconselho Que serve até mais em conta do que aqui, bem mais em conta viu Do que aqui na Rainha Isabel né Então pessoal, o vídeo hoje vai ser esse aí Se você tá chegando aqui no canal, deixa seu joinha Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo Viu, e é isso aí Acompanha o vídeo, vou girar a câmera aqui agora E mostrar pra vocês como tá o amanhecer do dia aqui Ó pessoal, diferentemente dos outros dias né Ó como amanheceu Bem bonito pra chover Ali tá as pessoas do vizinho ó Rigando a terra arada né Lá embaixo já a batata plantada ó Eles tão plantando batata nesse terreno aqui Como vocês já sabem Aí ele tem que aguar logo Porque a terra tá seca ó Essa terra tá arada bem um Uns duas semanas já Aí tá muito seca pra escavar os canteiros Os trabalhadores dele Aí ele agua O pessoal vem e já Já cava Viu Hoje Pelo jeito vai ser ou de chuva Ou aquele melhamecá Nem chove Nem faz sol né Mas tá bom demais Graças a Deus Então Vou ali cuidar das coisas Cuidar dos animais E esperar o Arnaldo chegar Pra gente Começar ali o fogão a lenha Beleza pessoal Nossa o que é que vocês querem Opa você tá perguntando por eles Olha aqui ó Ai meu Deus Para Duque Para A Duqueza também Ta bom Ta bom Vou lá pessoal Pessoal Olha aqui ó Belezura do forno que a Arnaldo fez aí ó Já tá prontinho o forno aí Foi feito do forno de Do forno não Foi feito da lateral Do fogão gás né Da lata de fogão não foi Eu ia aproveitar o forno Mas tava tudo furado Aí eu aproveitei a lateral Do forno não foi aproveitar Só essa parte aqui do fundo Pronto Aura aí ó Ficou aura Arnaldo já tá aqui ó A gente anda ali pra botar ele né Pra sentar A chapa do fogão de lenha Já tá aqui ó Aí já tá prontinho aí Tá aqui Olha eu vou buscar a taradeira lá né Pronto Tá beleza A chaminé pessoal Vai ficar por aqui ó Vai ficar aqui O forno tá aqui ó Ele mesmo fez Ele gravou no canal dele Veja lá Ó Tô com a churrezinha aqui Show de bola Acompanha aí viu Ó pessoal Começamos agora a instalação Ele tá ali no chão Só pra tirar a medida né Arnaldo É Vai ficar mais ou menos A altura aqui A altura né Que vai ficar É E como eu disse A fumaça vai ser por aqui né Qual lado vai sair Dizendo agora Ele fica aqui A altura vai ser mais ou menos Essa aqui né É No caso aqui vai ser a fornalha Que é essa chapa aqui né William É Aí a quentura vai entrar aqui por baixo Arruda pela aqui Que aqui também é alcado ó Aqui vai ter uma loja aqui em cima Que vai ficar alcado também Pra quentura descer aqui Aqui nós fecha aqui Pra ela sair aqui no bueiro Aqui vou cavar com o bueiro aqui Ela vai sair pra lá Pra sair já pro outro lado né Pro outro lado Essa é pra fora Achei já tem os canos de ferro ali pessoal É O bueiro vai ficar lá de fora Show de bola Aqui só pra cá A medida é só da parede aqui né Aqui eu deixo Eu deixo Uma faixa de 12, 13 centímetros né Da parede pro forno Pra a quentura fazer Rodar né É Aqui é ligeirinho Aqui é vapo de vulgo É vapo de vulgo Mas nada profície aí no forno Muito tempo Aí tirou um furo Não foi pra ficar mais baixo Vai ficar mais baixo Pra forno não ficar muito alto Tirei um furo Tudo bom aí Vou que eu filmar pra vocês Ó pessoal Tá perfurado aqui já O bueiro A saia do bueiro né É O pessoal tá perguntando muito Não vai ter bueiro pra sair a fumaça Mas vai ter sim pessoal Tá pronto Quase pronto né Daqui a pouco a gente irá mostrando Como vai fazer E a maçã aqui do pulando lenha Ou do forno já tá quase pronta Depois a gente faz a A massa pra lá já ali O concreto né Só o Só esperar Curar pra fazer o bolo Tá certo Pronto pessoal Agora ó Vamos encaixar o forno aqui ó Pra segurar lá na parede O Arnaldo faz Deu um cheio de Deu um cheio de Deu um cheio de massa Pra encaixar ele Pra vedar ele na parede né Foi a gente botou também Um cheio de um furo só ali Pra escorar ele Pra apoiar ele né Apoiar ele E encaixar ele aqui no reboco Aí é pra vedar esse reboco né Tudo lá atrás É pra poder não ter vazamento Aqui né Depois a gente ia Colocar um pouco mais Um pouquinho de massa ali Pra vedar aquela mexinha Ficou ali É Colocar logo Colocar aí ó Não pode deixar o bruxinho né É porque ali é o boiro né Não é o boiro que gosta de fumaça A massa tá saindo pra fora Pronto Aí o buei pessoal Aqui em cima vem uma laje Toda vedando ele Acabar de levantar aqui Toda essa altura aqui né É E a fornalha fica aqui né Entra por aqui Faz o retorno Faz o retorno aqui E vai sair aqui no bueiro É gira todo em torno do bueiro Aqui nessa parte aqui Eu gosto de cortar a manteiga Com a marquita né Que é pra a feitura não misturar Com a outra aqui Daqui ela vai direto pro bueiro Vai se embora né Pronto Certo aí Gornal da profe esse forno Vamos por aqui Chama ele pra fazer forno Daqui a pouco Quando estiver tudo pronto Aí a fornalha Eu mostro pra vocês A gente vai terminar aqui Deixar enxugar um pouco E começar a cerâmica Pessoal Um detalhe aqui né Arnaldo Um detalhe da saída do bueiro né É A fumaça vai entrar por aqui Como vocês viram A fumaça um pouco Toda pintura O baixo que entra do alcada aqui É Aqui essa parte bem alcada Que essa daqui Né Já vai fazer o retorno aqui Aí nós coloquei Uma telha aqui ó Que é pra quando a pintura vinha E der pro bueiro E não voltar pra cá né E não voltar pra trás É E no caso depois a gente vai colocar Essa telha aqui também Vou até explicar pra que é ela Essa daqui eu já cafei até aqui Que é pra equilibrar ela Na parede Essa daqui Essa daqui é só um pedaço Que é Pra a pintura descer logo aqui E ela descendo aqui Aí o forno vai esquentar geral né É E sem ela Aí a tensão da pintura É logo pro bueiro É Aí não vem pra cá E colocando esse pedaço de telha aqui Aí a pintura vai entrar logo aqui primeiro Que aqui é o bueiro Já começa daqui Já é um tipo bueiro Esse pedaço de telha já é um tipo bueiro também né É bueiro chaminé que a gente chama Chaminé Chaminé E o certo é chaminé mesmo né É Mas em cada lugar tem um ditado né É ditado é Pronto Aqui eu coloquei uma aqui já Aqui eu vou chumbar um pouquinho aqui Arredor aqui Pra não ter esses vazamentos Vedar né Vedar né Isso Aí pronto Aí Já a parte do bueiro já tá feita Tudo pronto Mas vamos fazer a laje agora também pra Colocar aqui em cima né É Amanhã colocar em cima né Depois Colocar o O bueiro lá né Lá por trás Já tem que ter os câmeres né Lá por trás Já os câmeres já estão aí E também aqui a É Vamos fazer a fornalha aqui De lenha né É A fornalha já tá aqui já O negócio Já tá vendo gente aí né Já tá vedando aí Vedando aqui Eita peraí Vamos colocar de novo Ia caindo Ia caindo Besteira É bem pra cima Pra não cair né Bem justinha né Bem justinha Peraí Eu baixei o grande o elo Tem que ficar nesse encaixe aqui de cima Isso é Sem problema Isso é normal Isso é normal né William É Daqui a pouco a gente Mostra só Vamos fazer a fornalha aqui Fizer o bueiro lá atrás Tudo Pessoal Olha a maravilha Que tá aqui agora A fornalha foi finalizada aqui Rapiduzinha tá Rapiduzinha Quase pronto né William Falta só a laje ali em cima Ou então os acabamentos Rebocar e pôr a cerâmica né Rebocar a cerâmica né Mas o O principal tá feito Já que era o difícil né É O forno tá instalado Ó pessoal Esse aqui ficou mais largo Porque sobrou um pedaço Não Arnaldo Fecho logo Não fez? É Fica bom Que tu tá uma vasilhinha aqui Pra manter quente né Qualquer coisa Uma frigidorazinha com a carne Ó o O sistema aqui todinho Tá vendo pessoal Todo pronto aí Coloquei a outra telha de cima né Da primeira telha Pra essa segunda aqui É uma faixa de 15 centímetros de altura Coloca essa aqui Pra fazer o O canal do bueiro né E fumaça lá pra trás né Pronto aqui vamos fazer a laje agora O forno tá aqui Mostra a gente falar a limpeza Pra mostrar tudo Aí vamos esperar enxugar Um pouquinho aqui Pra rebocar né Arnaldo É Mas ó Vamos fazer a laje agora E a tarde A gente já começa aqui Na cerâmica pessoal Se Deus quiser As portas chegam amanhã Amanhã não Hoje é tarde Aí amanhã a gente bota as portas Mas E termina a cerâmica Se Deus quiser Se Deus Se der certo Domingo já faz o almoço aqui A inauguração do fogão e do forno Ficou a primeira luz mesmo Aí pessoal O pessoal pedia muito Mas tudo no tempo de Deus né Pedia muito pra eu fazer Mas eu vou fazer Tudo Tudo no tempo certo pessoal Demorou mas saiu Graças a Deus Ó pessoal Quem não tem cão Caça com gato né Arnaldo Olha Essa greve é É de geladeira né Essa aqui né É Da parte de trás da geladeira né Que a gente usar pra ele Quando ela só uma carninha Mas A carne aumentou o preço Aí a gente vai fazer Uma Uma laje agora Eu vou arrumar ali Né Mas ó pessoal Era negócio de geladeira aí ó Reutilizado a gente Pra não comprar o ferro no Fernando É Vamos botar isso aí Vai ficar do mesmo jeito Sinta 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 Vou botar brita ainda Essa é uma massa bem forte Três por uma Vai ficar o ouro Vou arrumar ali os ferros Daqui a pouco eu filmo Quando a gente tiver Pronto aqui Mais uma vez Reutilizando o que a gente tem aqui Pra não Não gastar Quem quiser Fazer uma laje aí ó Se tiver um negócio de geladeira Já pode usar Já pode usar Ó pessoal Tá feita a laje aqui Com todas aquelas ferragens Véias que a gente achou Eu botamos outra grega Que tem ali no Fernando Eu botamos uns pedaços De tela também Que tem ali Mas Ficou o ouro aí Tá prontinho Quando cegar A gente pega e joga Ali em cima do forno É Essa aqui vai ficar Em cima do forno lá pessoal Aí depois vai vir Um finalizado Toceremo canada Também tudo né Isso aí a gente vai mostrar Passa a passar ainda No vídeo de amanhã Então é isso aí pessoal Vamos agora lá fazer o bueiro Pra Pra sair a fumaça né Ó pessoal Aqui foi feito o bueiro Ainda a gente botou Uma Cielo de tijolo em pé aqui Até aqui Que é a altura do Do fogão lá do outro lado E Aqui sobe um cano de ferro Ó Que ele vai ser rebocado né Botou essa massinha aqui Só pra segurar ele O Arnau Tá lá do outro lado É Como é que se fala Ele tá Cerrando as telhas Pra chumbar ali em cima Viu E é isso aí pessoal A parte aqui do fogão De fazer mesmo em si Já foi Concluída né Falta só agora Os acabamentos Mas logo logo A gente termina Se Deus quiser Subir ali ó Pra Pra chumbar Botar a corte na telha Bem redondinha Pra não vazar água né Pra não descer água Estamos aqui agora ó Chumbando aqui o bueiro né O bueiro aí ó O Arnaldo já cortou certinho Chumbando agora Pra não ter perigo de De vazar água né E depois tem que quebrar tudo de novo Então pessoal O vídeo de hoje Foi esse né Produção do Do fogo Do fogo de lenha aqui Eu A gente vai trabalhar mais Atrás Mas eu vou gravar o próximo vídeo Porque senão vai ficar muito longo Arnaldo É E a internet aqui Não é muito boa Pra enviar vídeo longo Aí pessoal O vídeo de hoje foi esse aí Viu Se gostou Deu seu joinha né Valeu e fique com Deus né É Deu seu joinha Se inscreve no canal aí Se inscreve no canal do Arnaldo lá Arnaldo Colatino também Valeu Aê William O pessoal trabalhando ali embaixo O vizinho Estamos todo mundo aqui na união Então pessoal Fique com Deus E amanhã a gente tem um vídeo Finalizando Os acabamentos aqui Cerâmica Essas coisas Beleza Até amanhã Se Deus quiser Valeu